Música Teve outro E essa semana, velho, a gente vai homenagear o Alisson, mano Que é um dos organizadores do Grajaú Rap City Infelizmente É... Ele levou um tiro na cabeça, tá ligado, mano? Num assalto Assaltaram o carro dos meninos Os assaltantes picotaram duas vezes, a arma falhou E na hora que eles estavam fugindo O cara sem intenção já, né? Com intenção, mas sem intenção, atirou, mano Acertou a cabeça do moleque, velho E, mano Os caras nunca fizeram um evento tão lindo Quanto esse último evento que teve no Grajaú Rap City Eu não tava presente, o GZ prestigiou, mano Falou super bem O Gá Conversou comigo, mano Falou assim que Acabou parecendo uma despedida, tá ligado? Que deu tudo certo, mano Parecia um sonho E no outro dia Eles combinando de sair Eles iam se encontrar E... Antes de acontecer o encontro deles Deu esse B.O. Então, família Vamos fazer um minuto de silêncio pro Alisson aí, velho Todo mundo que conheceu ele, sabe O quão ele é importante aí pro movimento, mano Gostava de ajudar as pessoas, mano Gostava de Conversar com todo mundo, mano Ajudar os MCs, mano Fazer em prol do movimento Tá ligado? Então, em respeito aí a alma do Alisson, mano Que Deus o tenha um minuto aí pra ele Fechou? Experimentar a nossa deliciosa pizza Que delícia É o carro da pizza Que está aqui pertinho de sua casa Com maravilhosas pizzas Por apenas 10 reais cada Isso mesmo Deliciosa pizza Por apenas 10 reais cada Alô, minha amiga Alô, meu amigo Atenção criançada É só chamar que nós vamos parar Com todo carinho Saborosas pizzas Por apenas 10 reais cada E é imperdível Estamos aqui no seu bairro Com carro da pizza Que delícia Chegou aqui na sua rua O carro da pizza Mas que delícia de pizza É pizza deliciosa Quintinha, pronta pra comer Tomou oferta é imperdível Somente 10 reais cada Alô, minha amiga Alô, meu amigo Atenção criançada É o carro da pizza Que vai passando aqui pertinho de sua casa É isso aí, mano Vamos que vamos É o carro da pizza E a auto O carro da pizza É o carro da pizza A CIDADE NO BRASIL